e salve galera bom dia depois de muito tempo aí vamos fazer um um board aí com a gopro né fazendo um teste aqui e isso vai ficar legal essa posição de câmera aí eu acho que dá para vocês ouvirem o ronco né o roncão do golzinho tá tá forte hein tá incomodando um pouquinho em alta né você dá uns aceleros mais fortes essas reduzidas assim com ressonância aqui a gente quer eliminar né vamos ver se durante essa semana a gente instala o escapamento aí no gol aquele nosso famoso protótipo mesmo né que a gente usou em vários carros na oficina eu creio que já vai ficar legal aí estamos dando um rolê aqui vamos lá na oficina na km essa semana aí adiantar algumas coisas ver se eu dou uma limpada no gol também que ajuda do japa né a gente vai deixar o carro a gente indo aí a gente indo aí e se embora então a gente tá vendo aí a gente que vai passar E aí galera Paralama novo aqui no chão Essa aí é a marca né Ponteiras Rodrigues Consegui pegar num preço bem Bem legal aqui na cidade Aí eu removi aqui o do Gol E tinha bastante oxidação aqui né Então a gente tá passando aqui já O Ferrox Ferrox é um neutralizador de ferrugem Passa ele, espera um tempo aqui Toda essa parte aqui que tá Essa parte marrom aqui, essas coisas Elas voltam, elas fosfatizam né Que eles dizem E ela volta a ser chapa né Sem ferrugem Então passei aqui ó Tinha bastante aqui nesse ponto Já saiu bastante também Saiu bem Dei uma, dando uma neutralizada Depois eu vou passar um wash primer aqui né Pra evitar de oxidar de novo Ó aqui é um dos poucos danos Que teve aqui dentro Por conta do amassado né Que pegou ali ó Naquele canto Então eu vou ver se eu dou uma ajustada aqui Com um martelinho E aqui também ó Deixa eu tirar essa mangueira daqui Tá vendo aqui ó No cantinho aqui ó Isso aqui foi um cara uma vez que deu ré E bateu na gente né Então eu quero ver se eu volto um pouquinho aqui Pra ele dar alinhamento legalzinho Que nem aqui tá vendo Embora esteja trincado aqui né Mas tá casando uma parte com a outra aí Agora é esperar dar uma secada nesse fosfatizante aqui E fazer um teste aqui com esse paralamas aqui Ver como que vai ficar É um trampinho bem minucioso Mas acredito que pelo menos Pontear o paralama aqui E parafusar ele pra ver Eu vou conseguir fazer Aí galera finalizamos Os meninos Só na lida aí Na parceira E eu aqui do lado aqui Fazendo o golzinho Aí ó Coloquei o paralama novo Tentei alinhar mais ou menos aqui né O para-choque eu deixei assim Amarrei ele com Enforca a gata aqui por dentro Porque a gente vai colocar para-choque novo né Tem um pacotão que chegou lá Vou mostrar pra vocês Tem para-choque novo Grade nova Pisca novo Vai vir tudo zerinho Guia de para-choque Olha esse para-choque aqui Ele é original Ainda mais a gente vai trocar também Vai ser tudo cinza escura agora Não vai ser mais Esse aqui original é preto Porque é o CL90 Mas a gente optou por fazer ele cinza escura né Vamos dar um tapa no visual aí E aqui é o pacotão aí ó Em breve a gente abre ele aí ó Compramos lá na Jocar Logo logo tem visual novo no Gol aí hein Aí tem que pegar um dia também para refazer as placas né Essa placa aqui há 5 anos atrás Quase o Japa refez Mas ela voltou a oxidar Aí desbotou e tal A gente vai lixar ela inteira Refazer Deixar bonitinha né As placas originais aqui Uma plaquinha com data De 92 O carro é 9091 né Então creio que seja o original ainda E vamos que vamos né Aí saindo daqui Eu vou passar na upgrade garage lá com o Rodrigo E ver para envelopar esse paralama de prata né Para não deixar dessa cor Para ficar estranho né E essa faixa aqui do para-brisas A gente vai refazer também O escrito Crazy Cars Vai ser tudo prata também E Bora lá Bora lá E aí galera, tava quase acabando aqui o trampo, olha o que aconteceu aqui, a tinta do paralama soltou, e aqui tava bem na curva aqui ó, ó, dá pra ver aqui a marca, aí começou a fazer bolha, 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 vai ter que pedir outro material lá, dar uma lixada aqui, dar um acabamento, e fazer de novo, aqui soltou tudo, bom, vamos que vamos né, tem que dar continuidade aí. E aí E aí Aí galera, dessa vez deu certo ó, agora não descascou nada, o vinil ficou perfeito aqui ó, o trabalho do Rodrigo aí mais uma vez impecável. Lógico que vai dar uma diferença de cor né, porque dá um Nike aqui na pintura do carro né, eu perguntei se ele fazia ferrugem no envelopamento, ele falou que não faz né, então não dá né. Mas tá aí ó, pelo menos agora não tem aquele negócio preto mais né, tá envelopado aí, agora é fazer a faixa aqui do para-brisa, ele já arrancou a faixa antiga, a gente vai dar um talento nele aí, era só pra tirar aquele preto que tava aqui mesmo que destoava muito do carro né. Aí vamos prosseguir esse para-brisa aqui, quero trocar ele o quanto antes, e vamos que vamos aí, ele vai dar prosseguimento ali na faixa. Vou aproveitar e vou aproveitar pra vocês aqui, vou aproveitar pra vocês aqui, vou aproveitar pra vocês aqui o Civic dele ó, esse Vicão aqui ele pegou, tava com a pintura bem queimada, aí ele fez esse layout aqui da Falcon né, eu vou deixar, você tem playlist dele no canal? Mas tá lá os vídeos né, beleza, aí ele postou todo o passo a passo, eu acompanhei, achei muito da hora, pelo vídeo, até adianta pra vocês, parece que esse verde aqui é de outra cor né, até brinquei com ele, falei ó, você não fez verde né, parece que é azul e azul, mas ao vivo aqui ele é verde mesmo. Então tá aí ó, esse Vicinho bonito pra caramba, ele pegou o carro que tava parado há um tempo aí, deu um trato ó, só tá meio empoeirado porque ele não usa muito né, ele tá legalizando o carro, mas ficou bonito pra caramba aí o layout do carro, essas rodas ele colocou recentemente né, ele vai mexendo a suspensão ainda, mas é um carrinho muito bacana. Olha lá ó, vamos fazer o escape lá na Caymmi lá, onde a gente colocou o do Gol aí ó, olha lá, abafador fabricado, eu fiz esse abafador aí, precisamos dar uma lavada nesse Gol que o bagulho tá feio aqui viu, ó, andei numa estrada de terra, um monte que o negócio sujou tudo. E vamos que vamos né, ele vai fazer a faixa aqui, aí eu mostro pra vocês aplicando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, concluído aqui ó, para lama 100% agora né, agora não saiu mais a tinta, não descolou, ficou legal, Rodrigo de um talento aí, e a gente fez essa faixa nova aqui no para-brisa né, essa faixa antes ela era preto fosco vazado, aí eu preferi fazer ela fechada agora com escrito por cima né, porque aquele vazado lá atrapalhava um pouco e batia sol. Aí vai ficar dessa forma aí. Agora o Golzão tá prata de novo né, seu visual surrado aí, que é o que a gente quer, mas aqui ficou novinho né, porque a gente teve que trocar o Paralamus aí por causa do acidente. Mas não tem jeito né, depois a gente vai dar uma limpada geral nele né, eu e o Japa, vai entrar aí para-choques novos, seta nova, grade nova, vai vir tudo novo aí. Fazer uma pintura geral aqui, pintar ácido, limpador e tal, mas o geralzão dele aqui assim a gente vai só lavar ele, descontaminar né, e aqui dá pra ver que ele tá bem, bem encardido né. Então a gente vai tirar essa sujeira dele aqui e deixar ele com esse visual mesmo né, a ideia é deixar ele com o visual meio antigo aí, mas as peças aqui novas né, para-choque e tal. E futuramente vou ver se eu reformo essas rodas aqui, que a gente gostou mais delas aqui no Gol do que aquelas 14 que estavam né, fica mais legal aí o visual do carro. Beleza? Então vamos que vamos, agradecer o Rodrigo aí pela força, curte o civicão dele aí, e tá as duas máquinas aí ó. Então é isso aí galera, vamos ficando por aqui, deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, e vamos que vamos. Quem tiver alguma dúvida aí, põe aqui no comentário, sugestão, estamos aí. Valeu? Então até o próximo vídeo e fui!